Estamos começando mais um URCAMP Entrevista, hoje com a coordenadora do curso de nutrição, professora Mônica Palomino. O que os futuros estudantes podem esperar do curso de nutrição? Bem, o curso de nutrição é um curso da área da saúde, que acolhe o aluno desde o primeiro módulo, desde o seu ingresso. E a formação do curso, a capacidade da formação é a generalista. O aluno tem um conhecimento amplo das diversas áreas de atuação do curso. Nós temos três, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, o nosso curso compreende três grandes áreas, que é a área de saúde pública, a área de clínica e a área de produção, de gestão. O curso tem uma duração de nove módulos, ou seja, são quatro anos e meio. O curso é noturno, até o sexto módulo. Então, sempre é importante a gente esclarecer, porque muitos alunos trabalham. Então, até o sexto módulo, eles não têm atividades diurnas, com exceção dos projetos integradores. Mas, a partir do sétimo, nós já temos o estágio em escola, o aluno vai para a escola desenvolver a sua prática na avaliação nutricional, na educação alimentar, um trabalho todo interativo na escola, com merendeiras. No outro módulo, ele já vai para a unidade básica, o oitavo módulo, unidade básica de saúde, já atende paciente. E, no final, no nono módulo, ele já tem um estágio, são dois estágios finais, que é de produção em restaurantes comerciais ou industriais e clínica. No nosso hospital universitário, que é a nossa clínica, clínica escola, ou na Santa Casa, ou em convênios. Porque, às vezes, nós, alunos que são de outro município, eles também podem desenvolver essa prática mediante convênio em outras instituições. Então, assim, é muito amplo. Por isso, a importância da formação generalista do aluno, né? Uma medida que ele vai avançando e ele tem as disciplinas, os conhecimentos, através dos componentes curriculares, dos próprios projetos integradores. Nós temos, os meninos se identificam muito com a área da esporte, está crescendo bastante na nutrição, né? Mas, também, a parte de clínica, porque a ideia geral, assim, eles entram com a ideia da clínica. Mas, à medida que eles vão conhecendo o curso e vão conhecendo as áreas e a ampla variedade de opções que tem para trabalhar, aí eles vão escolhendo também outras áreas. Quantos anos possui o curso e, entre as atividades do curso, quais a senhora destaca? O curso são 24 anos e o ano que vem fechamos 25. Eu tenho a honra e a satisfação de dizer, né? Que nós pensamos, criamos o curso, tivemos a iniciativa do curso, já era... Eu sou docente na instituição desde 92, né? Então, é uma caminhada, né? Este ano, eu completei 30 anos de URCAMP. E aí, eu era docente da enfermagem, educação física, disciplinas de nutrição. E pensamos, por que não oferecer, né? Trazer para a Bajé o curso de nutrição, o curso da área da saúde. E hoje, ele é uma realidade, é muito gratificante, né? Os nossos egressos atuando, né? Sendo respeitados no mercado de trabalho, ocupando o seu espaço, né? Então, para nós, assim, é muito gratificante. Eu sou uma pessoa, agora, fechando o meu ciclo com 30 anos da URCAMP, né? Eu me sinto muito realizada, posso te dizer que... E o ano que vem, completamos 25 anos de curso. Agora, para finalizar, o que é necessário para se ter sucesso como nutricionista? Amor. Amor à profissão. Amor ao próximo, né? Até me emocionar, porque a alimentação é a base, né? Acho que sem alimento, a gente não vive, não tem saúde. Mas, acima de tudo, né? Esse amor à profissão, o amor a fazer o bem para o outro, né? E se sentir útil. Agora, tudo tem que ter conhecimento, né, Romulo? A gente tem que estudar muito, né? Eu tenho... São três pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre estudando, sempre estudando. Me formei em 84 e não parei nunca. Desde 85, eu estou trabalhando sem parar, né? Então, por isso que eu digo, estou fechando o meu ciclo. Mas, assim, eu posso te dizer, assim, que eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser nutricionista, né? Então, eu posso te dizer que eu sou plenamente realizada. E tenho uma sensação de dever cumprido, né? Então, é muito gratificante, né? Esse momento aí, né? Te agradeço a sua oportunidade de tornar público esse sentimento que eu estou tendo nesse momento, né? Então, é isso aí. Amor à profissão, que... Muito conhecimento, muita busca pelo conhecimento, atualização, mas, principalmente, amar o próximo. Muito obrigado pela entrevista, professora Mônica. E para mais informações sobre o curso de nutrição, acesse o site da URCAMP, www.urcamp.edu.br.